Tertúlia Boa tarde a todos Meu nome é Dulce Dal, para quem não me conhece Eu gostaria de dar um aviso sobre o professor Valdo Vieira Ele está muito bem de saúde Contudo, como medida profilática Após exames médicos Ele recebeu uma orientação Para reduzir a carga horária dele De trabalho, principalmente trabalho administrativo Dentro das atividades diárias Então, a partir de hoje, dia 12 de junho de 2013 Ele não mais fará a direção dessa Tertúlia Nesse horário de meio dia e 30 Então, essa coordenação desses trabalhos Será assumida pela equipe de verbetografia No caso, estou aqui representando Para quem não sabe, também, junto com a professora Rosa Nader Eu coordeno o grupo da pré-IC de verbetografia A professora Rosa Nader está em viagem Então, a partir de agora Com muito prazer E ciente da responsabilidade disso Contando com todos vocês Teletertulianos e tertulianos presentes Todos os intermissivistas e candidatos Ao curso intermissivo Nós contamos com a participação de vocês Diária, como sempre A gente vai continuar nos horários Divulgando online A equipe do Tertuliaro continua Enfim, firme nos trabalhos, como sempre Eu quero também colocar Que essa atitude Essa definição do professor Valdo Vai ser muito produtiva Para o trabalho dele atual Como vocês sabem Ele está escrevendo atualmente O dicionário de orto-pensatas verfonológicas Então, além do DAC O dicionário de argumentos da consensologia O professor Valdo já está terminando o DAC Então, ele agora vai se dedicar mais profundamente Ele vai ter mais tempo Para fazer a escrita desse dicionário De orto-pensatas verfonológicas Então, a gente tem que considerar também Que é um momento nosso da CCCI De assumir mais essas tarefas De divulgação e de Vamos dizer assim De aprofundamento Da consensologia E ele, então, vai estar Trabalhando mais a miúde No que ele denomina atualmente De mega-gescom dele Para quem estava aqui Na mini-tertulha de hoje Ele também continua Atuando diariamente Aqui no CAEC Nas mini-tertulhas No tertuliário A mini-tertulha Não é transmitida online É um encontro De portas abertas Claro Mas é um encontro Mais intimista Não cabe realmente Uma transmissão Mas quem quiser visitar Quem quiser participar Então, o pessoal vai estar aqui Diariamente De nove às dez e cinquenta Da manhã No trabalho Das mini-tertulhas E também ele continua Participando Aos sábados No círculo mental somático Para quem não sabe Todos os sábados Também é uma atividade Presente Aqui presencial Aqui no tertuliário Que inicia Todos os sábados De oito Até as Mudou De nove Às onze Tá certo? De nove às onze Aqui no Aos sábados No tertuliário Pessoal, então é isso Em termos de Avisos fundamentais De hoje Hoje é o primeiro dia Então que a gente faz Essa transmissão Diretamente E eu espero Atender Minimamente Aos requisitos Necessários E conto com o apoio De todos vocês E Também Um outro aviso É que o professor Valdo Também Em função De estar se dedicando Mais diretamente À escrita Da obra-prima Dele Atual Ele não vai mais Fazer aquele atendimento No holociclo Às quartas-feiras Que ele fazia Toda semana Então agora Os atendimentos Devem ser realmente Mais esporádicos E Caso a pessoa Tenha alguma necessidade Alguma demanda O momento aqui E o local É a mini tertúlia